Rádio França Internacional Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão. Nos próximos 20 minutos propomos o Magazine Convidado, bem como o Magazine Ciência. Mas de seguida fique com o convidado de Neide Ribeiro. Convidado. Oito forças partidárias participam nas eleições gerais de 24 de agosto em Angola. Eduardo Chinguji, candidato do Partido Nacionalista para a Justiça em Angola, Pedro Jango, ao cargo de Presidente da República, considera que o capitalismo com responsabilidade social é a solução para o país. Para mim, a política é quase a minha vida inteira. Os meus pais me levaram para a política quando tinha apenas 4 anos. O desejo de sempre querer fazer algo diferente e ajudar as comunidades, nesse caso onde eu vivo, isso para mim é um princípio que vem já desde a infância. Há 11 anos que eu estou a trabalhar no projeto do Partido Jango. O senhor é o cabeça de lista do Partido Nacionalista para a Justiça em Angola, Pedro Jango. Sim, sim. Um Jango tradicional em Angola é um lugar para se sentar e dar soluções. É este o lema do seu partido. Exatamente. É baseado mesmo nisso. É onde nós queremos participar e encontrar soluções do país. Jango é um partido do centro-direito. Então, identificamos o centro-direito como sendo uma ideologia próxima daquilo que são as nossas tradições africanas. Isso é onde nós achamos que o capitalismo é mais próximo da nossa tradição, mas é um capitalismo com responsabilidade social. Promete trabalhar para a melhoria da gestão das receitas do petróleo e dos diamantes, nomeadamente, e das outras riquezas que o solo angolano oferece. De que forma pensa fazê-lo? Uma das coisas que nós temos que ter em termos de gestão pública é a transparência. Onde não haja confusão entre propriedade privada e coisa pública. Isso é que tem criado problemas em África. Eu trabalhei no governo com essa fórmula e quando saí, saí mesmo com a cabeça erdida. Em termos de gestão que existe, e não sobre a disciplina e saber não tocar aquilo que não é meu. É a luta contra a corrupção, tráfico de influência. Mas o mais importante na questão mesmo de gestão, para que as coisas não continuem, é o mecanismo de controle. Quando se faz gestão da coisa pública, tem que ter também uma autoridade própria que consiga controlar e abrir as contas e ver como as coisas estão a ser aplicadas. Muito se tem falado da diversificação da economia em Angola. Que setores considera serem fundamentais para o desenvolvimento do país? Quase tudo o que nós temos aqui é fundamental. Nós temos os petróleos, temos diamantes. O que é necessário é que do benefício do petróleo e diamantes venham fundos para capacitar os outros setores. A Angola já foi uma potência mundial na agricultura. Não só. Continuamos com os solos que são dos melhores do mundo. A guerra fez com que não houvesse a mesma exploração do solo angolano. Aqui no solo angolano sai tudo. Mas ao potenciar a agricultura, é mais um setor que pode potenciar a nossa economia. Mas temos turismo. Eu fui ministro de turismo. O potencial do turismo que nós temos aqui em Angola é incrível. Não só participei. Eu que trouxe o projeto ao cavalo, que é transformar isso, para o mar que nós temos aí. A produção do peixe em Angola, todo mundo sabe que nós produzimos. Mas, infelizmente, o controle das nossas fronteiras é mesmo das piores. Só aí se tivéssemos disciplina de controle e fazer com que o que é produzido não só tenha impacto internamente aqui e na exportação, só isso poderia ainda mais potenciar a, não sei, economia. E como é que se põe essa máquina em margem? É as pessoas certas nos lugares certos. Que quando nós pusemos alguém e cobramos, se essa pessoa não consegue fazer o que diz, que tem capacidade de fazer, traça pessoas. Eu já não acredito naquilo que falam de falta de quadros. Angola produziu quadros formados em todas as partes do mundo. Uma das coisas que o Jean vai fazer é que esteja uma plataforma de encontro de pessoas que têm talentos, formados, estão dispersos e excluídos. O seu partido quer apostar na formação académica e profissional. Acredita que a formação é a solução para resolver o problema do desemprego em Angola? Sim. É na formação que vem o talento, que vem também projetos e soluções que conseguem também, não só resolver o problema de emprego, mas também que haja inovações tecnológicas para que a economia tira o potencial que existe aqui mesmo dentro do país. Isso aplica-se também ao setor da saúde? Qual é que é o projeto do Pejango para a área da saúde? Na saúde é necessário que nós tenhamos aqui um sistema de saúde. Nós aqui dependemos muito do setor privado, mas não é um setor privado que oferece serviços de qualidade. Nas instituições públicas, se formos a ter um sistema de saúde único com uma qualidade aceitável e ao mesmo tempo introduzido por seguro universal, significa mesmo as instituições privadas. Quando alguém pede socorro a uma instituição, é socorrido sem a rejeição que tem, que consiga até, já temos muitos exemplos de mortes, não é? Tem nem morto mesmo aí, na porta do hospital. For eleito presidente de Angola, equaciona uma reforma no setor da justiça. A diferença entre Estado ou poder político seja mesmo clara, porque ainda continuamos a sentir que, como acontece em vários países aqui no subcontinente, que há essa mistura. Em Angola, a questão de cabinda e das lundas continua a ser uma questão tabu. Que solução prevê para estas duas províncias? Isso tudo surge da forma que nós fizemos a distribuição das riquezas. Porque ir numa zona de produção de diamantes e encontrar a condição socioeconômica que o povo vive, obrigatoriamente, sendo uma região distante da capital ou não, isso já teria trazido também problemas. Porque existe essa má gestão e discrepância que nós temos que resolver. Cabinda é algo que é uma ilha, mas ao mesmo tempo está ligado a nós. Se a gestão da produção da riqueza de cabinda fosse mesmo justa, acredito que também as reivindicações naquela zona, principalmente os que pedem independência e outros, talvez, que a autonomia não seria assim tão grave. É uma questão de sentarmos e encontrarmos o que, para os dois lados, funcionar, mas que seja sustentável. Considera que Angola deveria regressar ao sistema político de eleições presidenciais por sofrágio direto? O que nós defendemos é que haja eleição direita para o Presidente e os deputados. Pensa estarem reunidas as condições para que os observadores eleitorais possam trabalhar no terreno no dia 24 de agosto? Nós acreditamos que as condições existem. Acredita que será o próximo chefe de Estado de Angola? Pelo apoio que nós temos recebido só em dois, três meses, desde que fomos legalizados, a juventude, que é a nossa força, não vejo como isso não aconcede. Nós agora estamos a olhar mesmo para as próximas relações com a esperança que seremos mesmo um novo governo de Angola. E aí também abrir uma nova página e a página dos movimentos fica na história. As palavras de Eduardo Chinguji, candidato do Pejango ao cargo de Presidente da República em Angola, ele que foi o nosso convidado esta terça-feira.